Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi Se eu beber, se ela beber A gente para na cama E quando amanhece o dia Arrependimento é drama A gente deve dar uma enrola sem de medo E não tem como negar Eu gosto dela na minha hora E assim a gente vai vivendo A tua amiga aceita Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Seu bebê, se ela beber A gente para na cama E quando amanhece o dia Arrependimento é drama A gente deve dar uma enrola sem de medo E não tem como negar Eu gosto dela na minha hora E assim a gente vai vivendo A tua amiga aceita Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi Eu tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Ontem novamente eu dormi com minha ex Vai, vai O Black Cedês Rapadura Cedês Marque o Cedês Galerios Para encontrar a vida mídia Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tentei me segurar na minha rola mais uma vez Tchau.